Maria! Para, mamãe! Tá na hora de acordar, Maria! Agora! Maria! Oi! Oi, pessoal! Tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra gravar a minha rotina da manhã! E hoje eu estou aqui! Olha, vocês devem estar estranhando essa camada! Olha a televisão! Eu não tenho que gravar aqui, né? Porque hoje eu estou em... Eu estou em uma cidade... Vocês tem que adivinhar aonde? Vou botar aqui nos comentários pra vocês tentarem adivinhar essa cidade! Então, vamos começar! Pessoal, e já dá muito, 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 muito like! Se inscreve aqui no canal pra não perder toda a diversão! Mas agora, uma coisa muito importante que nós estamos fazendo antes de fazer tudo é olhar! Então, vou sentar na cama... Vou olhar! De chinelo? É, de chinelo! Não! Sem chinelo! Ah, tá bom! Pessoal, se você for pra esse hotel e tal, aqui é muito frio! Então, uma recomendação pra vocês é usar a e-mail quando vocês forem dormindo! Muito bem! Aqui estão os meus chinelos! E vamos abrir! Senhor, obrigada por esse dia! E faça que tudo fique bem! Amei! Agora, a gente pode começar a nossa mentira! Vamos por aqui! Pessoal, agora vou beber um pouco de água e uma dica muito importante pra vocês quando acordarem! E é melhor vocês já pegarem bastante garrafinhas de água! Entendeu? Esses dois aqui eu ainda não abri! Mas quando nós vamos pra nossa viagem, vamos levar uma dessas duas garrafinhas! E eu vou poder abrir e eu vou mostrar pra vocês! Então, vamos comigo pra cá! Ai, esqueci que a gente tem que fazer exercício! Então, vamos pular! E agora vamos! Pessoal, nós temos que escavar a gelade e escavar o cabelo! Primeiro, a gente pode escavar o cabelo! O meu cabelo está muito embolado! É pra vocês ouvirem o barulhinho, né? De que ele está hiper embolado! Pronto! Acabei de escovar o meu cabelo! Pronto! Está escovadinho! Vou botar no pé! Acabou, né? É importante, Maria, escovar os dentes de minha? Muito! Pronto! Mostra como é que faz! Agora é uma surpresa bem rapidinho, mas é uma surpresa! Então, vamos tirar uma banheira! Que eu dou um banho aqui! Entendeu? Que eu vou tomar! Pessoal, agora vocês me dão licença porque eu vou trocar a minha roupa! Então, olha a roupa que eu vou trocar, pessoal! Eu vou usar essa meia aqui! Aqui! Eu vou usar esse casaco daqui! Né? Por que você vai usar esse casaco bem quente, Maria? Porque... Lá fora tá calor ou tá frio, Maria? É muito frio! Muito, muito, muito frio! Uau! Cheguei, gente! Olha aqui! Que delícia! Hum! Ele é bem quentinho, né, Maria? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Quando chegarmos em New York, eu vou mostrar tudo pra vocês! Eu vou gravar tudo! Pontinho por pontinho! E depois eu quero mostrar pra vocês uma novidade pra vocês! aqui! Gente, tem umas novidades aqui na minha bolsa! Umas! Não, essa é isso não, tá? Tem 12 slides aqui! Não, mas não sei se tem uma novidade! Tem 24 slides aqui dentro! Pronto! Aqui estão todas elas! Aqui, pessoal, também tem essa amarela, que é outro tipo de slime, é muito boa! Também é tipo uma massinha pula-pula! Olha que maneiro! As outras são meio que transparentes, vocês perceberam? E com bolinha de isopor! Olha! Que legal! E aqui, ó! E aqui, ó! A cor é transparente dela! Deixa eu pegar aqui pra vocês! Ela não estica muito! Mas é ótima de mexer! Olha, pessoal, essa tá puxando aqui! Eu vou mostrar só mais essa pra vocês! Eu mostro todas as outras em New York pra vocês! Tudo bem? Agora vamos guardar aqui! Tem 24 slides aqui! Pra informação de vocês! Olha que linda! Tá bom? Então, eu quero que vocês me ajudem a colocar tudo isso dentro! Produção! Iiii! Jute! Pessoal, esse casaco é pra usar na fora, porque eu acho que a lavada tá muito fria! Eu acho que tá tipo uns 14, 15 graus lá fora! Não sei! E esse também é só pra usar! Lá fora! E agora? Beijo, pessoal! E agora eu vou com a minha bolsa para a porta! E o meu casacito! Beijo, tchau! Vamos, mamãe! O repensador de comer tem cada vez por mim! Um, vai ficar muito livre! Que tipo de aggressively... Tchau.